Já acionando aqui Natália Mendonça ao vivo comigo, olha só, um idoso teria morrido depois de cair da maca de um hospital em Goiânia. A Natália tem mais detalhes desse caso, na verdade é a conclusão, né, a conclusão aí dessa investigação. Isso é caracterizado como erro médico, como é que a polícia trata esse caso? Natália, muito bom dia pra você. Oi, Eloares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente, você disse bem, na verdade a gente vem aqui hoje pra repassar pro pessoal de casa a conclusão, não só desse caso, mas um outro também. Vamos abordar primeiro esse caso com o delegado Alexandre Bruno, responsável por essa investigação. Delegado, esse idoso teria caído dessa maca, como é que esse caso é tratado? Bom dia. Bom dia, bom dia, Eloares, bom dia a todos que nos assistem. A princípio, aquilo que parecia uma coisa muito simples, tornou-se uma coisa complexa e acabou culminando com a morte desse idoso. O idoso, ele foi internado a princípio pra tratar de um possível dengue, a medição das plaquetas dava conta disso, mas ele tava na verdade com isquemia. Esse idoso foi liberado pra ir embora pra casa, ele teve uma piora no quadro de saúde dele, voltou pro hospital, e nesse regresso pro hospital ele já foi direto para a UTI. Isso em 2022 trata-se de um hospital particular? Isso, em 2022 trata-se de um conhecido hospital particular. Nesse sentido, o idoso foi internado na UTI e no dia, no primeiro dia que ele foi internado na UTI, em razão do uso de um certo medicamento, que ele não poderia usar, ele acabou caindo da maca. Atingiu a orelha esquerda e acabou atingindo o cérebro também. E face a isso, a filha do idoso compareceu na UTI, verificou que o pai estava com uma lesão grande na orelha esquerda, avisou a equipe médica do dia anterior, a equipe médica do dia anterior não registrou nenhum tipo de situação ocorrida sobre queda, ela insistiu com a equipe do dia, a equipe do dia repassou para o médico que tinha feito atendimento primeiro, e isso não resolveu o problema. Somente no terceiro dia, Loares, quando o médico plantonista do dia resolveu pedir uma tomografia computadorizada. E é um exame muito simples. Um exame muito simples, que deveria ter sido solicitado no início, que verificou esse derrame cerebral, que tinha tomado conta de mais da metade do cérebro desse idoso. Foi feita uma intervenção cirúrgica em outro hospital, visto que o primeiro não tinha equipe médica de neurocirurgia, mas tardiamente, infelizmente, o idoso veio a óbito, a polícia civil fez a investigação e concluiu pelo indiciamento do médico que fez o primeiro atendimento e o médico da UTI que não solicitou a tomografia computadorizada. Os dois foram indiciados por homicídio culposo pela negligência. É isso que eu ia te perguntar. Trata-se de um homicídio culposo? Cabe também a questão de erro médico ou não? O erro médico nós vamos discutir em relação à questão cível. Nós estamos lidando aqui com a questão criminal e na questão criminal foi interpretado que se trata de homicídio culposo. A família chegou a procurar a polícia na época em que esse idoso caiu, em que eles se negaram a fazer essa tomografia e tudo mais, ou só depois? Não, os familiares só procuraram a polícia civil depois do fato. Se tivesse, talvez, procurado antes a ajuda da polícia civil ou da própria polícia militar, numa situação criteriosa como essa, talvez tivesse tido um resultado mais positivo. Mas, infelizmente, foi procurado a polícia civil depois da prática dos fatos. E paralelo a este caso da queda desse idoso que acabou morrendo, vocês também estavam investigando um segundo caso um pouco mais antigo. Sim, esse caso é de 2016. Assim que nós assumimos a delegacia do idoso, nós tivemos a preocupação de cuidar dessas questões de erro médico. Esse é um caso também que aconteceu em 2016. O idoso foi internado para fazer uma angioplastia simples, que é a desobstrução de uma veia artéria. E nessa intervenção o médico foi inerte, foi negligente no sentido de não pedir os exames pré-operatórios. O idoso tinha problemas cardíacos, a cirurgia em si foi exitosa, contudo, o idoso acabou adquirindo uma certa infecção e o quadro dele foi piorando. Mesmo assim, o médico deu alta para o idoso, o idoso voltou para casa e teve febre. O filho levou uma verdadeira via cruzes para poder levar o idoso de hospital em hospital, até que o atendimento médico veio, mas veio tardiamente, em outro hospital. O idoso também veio a falecer e o médico responsável foi indiciado pelo homicídio culposo, pela negligência também. Nesse caso já não é um hospital particular? Nesse caso não se trata de um hospital particular, mas o médico responsável foi indiciado. Delegado, vamos fazer um alerta, até mesmo que a gente estava conversando aqui antes, eu te fiz essa pergunta, porque perdi o meu pai numa situação muito parecida. A família pode procurar a polícia durante esse momento em que o idoso está internado, em que houve uma queda, em que ela percebe que está sendo maltratada, que não estão fazendo os exames. É claro que tudo dentro do que é esperado, né, da equipe médica e tudo mais. Ou isso só pode ser feito depois, com todos os laudos? Em qual procedimento para a família procurar a polícia ou não? Com que tipo de documento? É interessante a sua pergunta, eu te respondi antes e vou responder agora. É claro que cabe sim a polícia agir. E antes a polícia agir num sistema de prevenção, constitucionalmente a polícia civil só age depois dos fatos. Mas a polícia civil nessas situações age sim. Nós temos as delegacias distritais, onde ficam os hospitais, que pode ser acionada, ou no caso de idoso, a própria delegacia do idoso, que vai tomar providência nesse sentido. imediatamente, tomando ciência, medidas serão tomadas para poder neutralizar esse tipo de ação. E ali vale levar os laudos médicos, tudo que essa pessoa tiver? Sim, tudo que tiver, o histórico médico, o laudo médico, né, a informação do próprio comunicante, dos detalhes acontecidos ali naquele hospital, isso vai nos ajudar com certeza. Obrigada, delegado, pela entrevista. Olá, Ares. Pois é, Natália, é um assunto triste, né, que a gente, infelizmente, vê com muita frequência, porque tem médico, né, a gente não pode generalizar, mas tem médico que acha que é Deus e outros que têm certeza disso. Quando você está com um parente, quem é o médico aqui? Você ouve muito isso, né, a Natália, o delegado, eu, a gente vai questionar alguma coisa com o médico, porque, na verdade, o que os médicos precisam entender é que, quando a gente está com um parente internado, a gente conversa com dezenas de médicos, a gente conversa com outras pessoas. E quando você vai questionar o médico, ele fala, quem é o médico aqui? É você ou sou eu? Só que aquele médico que está ali atrás da mesa, muitas vezes ele não pede os exames complementares. Outro problema seríssimo, Natália, que está acontecendo nos hospitais particulares de Goiânia, né, é a tal da infecção hospitalar. Os hospitais públicos, até que tem algumas comissões, mais ou menos, porque tem ali funcionário público, tem pessoas com estabilidade de emprego, aquela coisa toda. Mas os hospitais particulares em Goiânia, poucos, pode contar nos dedos, que tem a comissão de infecção hospitalar. A maioria tem denúncias de infecção hospitalar por falta de higiene, por falta de controle. Aí, por outro lado, está lá um enfermeiro, está um médico dentro do hospital da UTI, ele atravessa a rua, vai lá na lanchonete do lado, com a mesma roupa, o mesmo calçado, volta para a UTI, ou seja, fica em frente a um hospital para você ver se não é assim que funciona. Obrigado, viu, Natália? Parabéns ao delegado, ou seja, médico tem que entender que ele é humano também, e que ele não é Deus. Os médicos, bons médicos, passam a vida inteira estudando, o bom jornalista, o bom advogado, ou seja, nunca é tarde para a gente aprender. Então, os médicos precisam entender que eles não são deuses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.